Galera, beleza? Muito boa tarde pra todos vocês. Hoje dia 29 de abril de 2024. Nós estamos fazendo um videozinho aqui, faz tempo que eu não posto, né? Pessoal, chegou pra mim esse aparelho aqui. Esse aqui é um Xbox X, né? Esse daqui é de logística, esse daqui é do Lucas, né? O rei do iPhone, aqui de São Paulo. E ele mandou pra mim esse aparelho, né? Com o seguinte defeito. O que o cliente relata? O aparelho estava sem imagem, já foi pra assistência técnica, né? E voltou do mesmo jeito. Na assistência do cara, o aparelho funciona, igual está ligado aqui, ó, né? E quando o cara coloca na televisão dele, o cliente, o aparelho só fica com a tela preta, ele não dá imagem, tá? O que que tá acontecendo com esse aparelho? Esse aparelho é o seguinte, esse aparelho, ele está com defeito de HDMI, tá? E ele estava com defeito de HD. Então, são dois defeitos muito parecidos no mesmo aparelho, tá? Um está resolvido, que é o HD. O segundo, nós vamos resolver, já chegou o HDMI dele aqui, né? Compramos via MercadoLivre. E aqui nós vamos trocar agora o HDMI. Mesmo o aparelho estando com imagem, eu vou explicar pra vocês. O que que acontece? Esse aparelho, ele necessita do HD bom funcionando pra dar vídeo, pra dar imagem. Porque o sistema operacional vai aqui. Então, ele tem que estar com o HD pra poder dar boot, aparecer o boot. Não precisa estar com o sistema instalado, mas o HD tem que estar bom. Se o HD estiver com a MBR zoada, MBR zoada ou trilha zero, ele não vai dar imagem, tá? Por quê? Porque o videogame não acha o HD. Consequentemente, ele necessita do HD pra dar imagem, a tela vai ficar preta. Vai ligar, com o tempo ele vai desligar aqui. Outro defeito, trocamos o HD, o aparelho voltou a funcionar, teve imagem, fizemos o software. Só que esse aparelho, ele só está funcionando na resolução baixa. Quando nós entramos aqui, ó, se eu mudar pra 1080, eu tô em 720, tá? 720 aqui, ó. Resolução, 720. Se eu mudar aqui pra 1080, nessa televisão, ó, vou colocar aqui manter, né? Ele já vai começar a dar falhas aqui na tela. Não sei se vai pegar. Ó, já começa a quadricular lá, ó. Tá? Ó, quando eu mudo, ó, ele começa a dar interferência na tela. Isso aqui, no jogo, é a mesma coisa, ó. Deixa eu voltar na outra tela aqui, pra vocês verem uma tela mais clara. Ó. Tá vendo? Ele começa a ficar cheio de interferências, ó. É que no vídeo não dá pra ver direito, ó. Mas quando você entra no jogo, ele fica cheio de interferências. Por quê? Porque esse aparelho está com HDMI ruim em alta resolução. Como a TV do cliente é 4K, essas novas, né? 120 Hz, provavelmente. Ela fica preta, quando ele coloca. Porque, muitas vezes, o cara não tem nem a opção de mudar pra 720, certo? Porque a televisão é automática, ela já configura em 1080. Então, esse era um defeito. Os caras tentando arrumar, não sei que cagada que fizeram, zoar HD do aparelho, né? Resumindo, trocamos o HD, agora vamos trocar o HDMI, tá? É uma dica pra vocês. O objetivo do canal é sempre dica, tá? Sempre dica, beleza? Aqui eu não peço serviço pra ninguém, nada disso. Não fico criticando outros técnicos, tá? Não é meu objetivo. Aqui é o seguinte. Aqui é preto no branco, é tudo na minha bagunça. É real, tá? Tá aqui. Meu nome aqui, ó. Tá? Pedir peça, mercado livre. Aqui é real. É isso aqui, certo? Beleza? Então, eu parei muito de trabalhar com o YouTube, fazer vídeo pro YouTube, porque o YouTube, ele não dá chance pra gente crescer. É muita balela, é muita mentira, é muita mistificação. É um puxando o tapete do outro e não é meu objetivo, entendeu? Né? Fechou? Mas serviço não falta, não. Ainda bem, isso aqui tudo são foreles de cliente, ó. Tá? Beleza? E vamos fazer agora isso aqui, trazendo essa dica pra vocês. Vou trocar agora o HDMI, que a pouquinho eu volto. Valeu? Falou! É isso aí, pessoal. Seizinho novo pronto, né? Show de bola. O velho está aqui. Já fizemos a limpezinha dos pads. Esse aqui eu uso pra fazer os pads dele, tá? Eu uso a pastinha de BGA Mechanic, né? Eu gosto muito de trabalhar com essa pastinha aqui, indico pra vocês. É muito boa, viu? Show de bola. Agora é só soldar o bichinho aí, trocar a pasta térmica e montá-lo. Valeu! Os padzinho já no esquema. Só esperar o celular focar. Falou! É isso aí. Seizinho já alinhado. Mano, que celular ruim, velho. Esse Motorola, viu? Não sei o que, 53. Ai, fora, mano. Comprei isso aqui, não vale nada. Agora é só soldar ela aqui, pessoal. A velha tá lá, né? Daqui a pouquinho, testar o bichão aí. Isso aí, galera. Isso aí, ó. Tá ruim de trabalhar com videogame, viu? Tá ruim porque as peças estão caras. Esse governo novo aí tá ferrando todo mundo. É imposto em cima de imposto. Né? Eu não vou entrar nesse mérito aqui. Cada um tem a sua opinião aí, o seu ponto de vista, né? Muitos são alienados e não dá pra trocar uma ideia sadia, né? Mas tá ruim, viu? Tá ruim. O negócio tá feio e vai piorar mais, tá? Podem ter certeza disso aí. Isso aí, tem que correr atrás. Valeu. Daqui a pouquinho eu volto aí, tá? Dá uma apertadinha nele aqui. Só preciso das duas mãos. Para vocês, acabou de fazer, não confia totalmente na estação de retrabalho, tá? Por mais que ela seja boa. Sempre vem ponteando, conferindo com o ferro, tá? Pra não dar solda fria. O ferro, nesse tipo de serviço, é indispensável, tá? Isso aqui você vai ponteando com o ferro, certo? Ó. E vocês vão evitando que dê solda fria, tá? No seu equipamento, no equipamento do cliente, tá? Ó. Sempre confere com o ferro. Ó. Tá? Ó. Esse barulho é a estação que tá esfriando lá, tá? Ó. Ó. Vem penteando com o ferro de solda, tá? Aqui você faz um serviço limpo, um serviço 100%. E a chance dele te dar retorno de solda fria é muito pouco. Praticamente zero, tá? Só com a estação você corre o risco. Beleza? Valeu. Agora trocar a pasta térmica, montar o bichão. E fazer o teste. Correndo tudo bem, né? Sair pro abraço. É isso aí, pessoal. Videogame finalizado. Vamos pro teste, né? Acredito que tenha dado certo. Isso aqui é normal. É um defeito corriqueiro, né? Repetido, que nós dizemos. Qual que era o defeito aqui? Esse videogame não ficava em 1080p, né? Televisores de 4K, 120 Hz, ele ficava a tela preta. E HD também, né? O aparelho veio de outra assistência, que é do rei do iPhone. Do Lucas. Olha só que beleza. Já deu certo, tá? Aqui já quadriculava tudo, né? Já tá em 1080p. Eu deixei quando desliguei ele. E aqui já ficava passando um monte de risco. Tudo chiado. A tela em alta resolução. Em 720p ele funcionava normal. Né? Tentaram fazer o serviço. No decorrer acabou estragando HD, né? E esse aparelho ele necessita de HD. Certo? Pra poder dar imagem. E o CI também tava ruim. O CI de HDMI. Essa bostinha aqui, tá? Olha só que beleza. Então é isso aí. Agora vamos só confirmar aqui no painel, né? Se tá tudo certinho. Ligar o controle aqui. Isso aqui é uma dica rápida, tá? Dica rápida. Aqui não é nada de... Nossa! Que coisa! Não é mesmo. Isso é normal, tá? Isso aqui é... É uma coisa corriqueira, né? Assistência técnica, tá? Tem nada de anormal aqui. Não fiz nem uma mágica, tá? Troquei um CI e um HD. Só isso. Passando pra vocês aí os macetes, tá? Objetivo sempre é esse daí. É... Ó. Já tá em 1080 lá, tá? E agora não tem mais aquela... Aquela interferência, né? Oi! Só um minuto que eu tô fazendo um vídeo. Agora você pode colocar em 720 aqui, ó. E ele mantém, né? Assim ele mantinha normal, né? E quando você mudava aqui, ó, pra 1080, ele ia, certo? Nos televisores mais novos ele dava erro. E aqui ele já ficava todo chiado, né? Quando você voltava aqui no menu inicial, ó. Ele tava tudo quadriculado aqui com interferência, né? Agora acabou. Só montar. Já troquei a pasta térmica. Tanta confiança no serviço que já troquei. Só saí pro abraço defeito HD, né? HD de 1TB desse aparelho e o CI de HDMI. Levou pra uma assistência. O cara refez o CI, deu pau no HD. Acho que ele não soube resolver. Não sei o que aconteceu, né? Nessa intercorrência aí entre assistência e técnico. Chegou pra nós aqui. Esse aqui do Lucas. O aparelho tá funcionando aí de boa. Valeu! Forte abraço, galera. Tamo junto!